Cara, antes de começar esse vídeo, eu vou colocar essa touca aqui, tá um frio, rapaziada, você não faz ideia, aqui em São Paulo, deve estar uns 7 graus isso aqui, viu? Salve, salve, galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander, e você está no canal do Lander Man XD. Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo bem diferente, um vídeo assim que costuma ser polêmico, né, porque a gente vai fazer versos aí um ao outro, tal. Vou trazer pra vocês aqui o comparativo direto do DualSense, o controle do Playstation 5, versus o controle aí do Xbox Series X, tá? Lembrando vocês que algumas semanas aí atrás eu adquiri o Xbox Series X, e eu já tive também o Series S, que praticamente é o mesmo controle do Series X, só que ele é branco, e o do Series X é preto, então não diferencia muito um do outro, belezinha? Bom, amigos, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, eu vejo muita gente reclamando de ambas partes, né, quem tem o Xbox fala do DualSense, quem tem o Playstation 5 fala do controle do Xbox, cara, são dois controles, são equipamentos eletrônicos, ambos estão sujeitos a dar defeitos, tá? Inclusive eu vou falar disso aqui no final do vídeo, tá? Mas antes a gente vai fazer um comparativo direto aí entre os dois, vamos ver o que que eles evoluíram aí dos seus antecessores, tá? E a gente vai comentar tudo isso aí pra vocês, tá? Então bora começar esse vídeo, ó! Bom, amigos, antes da gente começar de fato com esse comparativo direto, eu vou falar pra vocês o primeiro, a primeira questão aqui, tá? Eu não tenho rabo preso nem com a Sony, nem com a Microsoft, nem com a Nintendo, aqui no canal a gente não ganhou console de nenhuma dessas empresas, Então eu posso falar abertamente que eu não tenho contrato assinado com nenhuma delas pra vender jabá de nenhuma, tá? O que eu vou falar aqui pra vocês são as minhas experiências como usuário, e eu também fico muito chateado com aquela galera que não tem a possibilidade de ter todos os consoles e compra lá o Playstation 5 e fica metendo o pau na galera do Xbox, e vice-versa, né? A galera do Xbox só tem o dinheiro pra comprar o Xbox, não sabe nem como que é o DualSense, nunca pegou no DualSense e fica criticando, tá? Então por isso eu tô trazendo esse vídeo aqui de informações pra você, não vou puxar sardinha pra nenhum dos dois Aqui eu vou trazer pra vocês as minhas experiências de usuário, fechou? Então vamos lá, aqui do meu lado esquerdo temos aí o controle do Playstation 5, DualSense, e do lado direito temos aqui o controle do Xbox Series X O que eu vou começar falando pra vocês, amigos? Vamos falar aqui o que mudou de uma relação de um salto aí de plataforma para a outra Aqui a gente veio do Playstation 4 e aqui a gente veio do Xbox One Bom, o DualSense, amigos, ele foi bem revolucionário, tá? Na construção dele, ele mudou extremamente o tamanho dele É um outro controle, não é a mesma forma aí do DualShock 4, do Playstation 4, o controle ele tá maior, ele tá mais largo, ele oferece uma pegada muito melhor Que pra pessoas que tem um port de tamanho maior aí, como eu por exemplo, né? Tem as mãos grandes, fica muito mais confortável de se jogar Os botões aqui de cima também ficaram maiores, tá? O R1, R2, L1, L2 ficaram maiores, ficou muito mais fácil, mais confortável de você apertar Principalmente, igual eu falei pra vocês, as pessoas que tem mão grande O que trouxemos também aqui nas entradas Continua a entrada de fone aqui P2, estilo P2, né? E aqui em cima a gente mudou pra o carregamento tipo C Então a maioria dos eletrônicos agora é padronizado tipo C, né? Uma entrada muito boa aí, que você pode colocar de ambos lados E é isso, amigos, e também tivemos aí a revolução dos gatilhos adaptáveis Que você consegue, dependendo do jogo, amigos, ele oferece aí uma resistência Vou dar um exemplo pra vocês, se você estiver jogando um jogo de tiro Por exemplo, Cold War, do Call of Duty Cold War Dependendo da arma, amigos, ele muda aqui a pressão Se você pegar uma 12, fica muito mais difícil de disparar Uma pistola fica mais fácil, uma metralhadora Então isso aqui deu todo o charme pra esse controle E a gente vê uma nova geração de controle aqui que a Sony trouxe através dessas possibilidades Com certeza os controles futuros aí, vai copiar isso aqui do DualSense, né? Não sei se a Sony vai conseguir burlar essa cópia Mas com certeza outros, outras fabricantes vão trazer essa inovação aqui Que o DualSense trouxe, porque é uma experiência incrível Não só isso, referente ao DualShock 4, também mudou aí o estilo de vibração Isso aqui parece aquele Humber ou HD que tinha aí no Nintendo Switch, né? Então a vibração dele tá mais precisa A gente sente diversas partes do controle vibrando com mais precisão E isso aqui foi a mudança completa aí que trouxe do DualShock 4 para o DualSense Já, amigos, do lado da Microsoft, o que era bom, continua bom ainda Mas sem muitas mudanças O que a gente teve de mudança aqui no controle do Xbox Series X? Bom, acrescentaram aqui um botão pra captura de tela e vídeo Mudaram aqui o pad, né? Deixaram ele com formato diferenciado com essa cruzinha aqui Que ficou ótimo pra jogar jogos de luta, tudo mais E também deixaram uma textura aqui nesse grip aqui atrás Pra você não deslizar tanto as mãos Também a mesma textura tem nos gatilhos, tá? Nos demais é quase a mesma coisa do Xbox One Mudou também aqui a entrada, né? De cabo que agora também é tipo C Inclusive eu gosto muito disso, né? Eles andam padronizando agora tudo pra tipo C Isso é excelente Porque isso aí a gente pode utilizar o mesmo cabo pra várias coisas Aqui embaixo temos aí uma entrada de fones de ouvido no formato P2 Temos uma outra entrada aqui que eu não sei Deve ser algum outro acessório Tipo aqueles teclados que a gente encaixa e conecta Então esse aqui é o Xbox O controle do Xbox Series X Sem muitas mudanças, tá? Na parte de trás continua com as famosas e polêmicas pilhas Inclusive aqui estamos com pilha do concorrente aqui Dentro do controle do Xbox Ah, de novo? Não! Isso não pode estar acontecendo, viu? Né? A gente tem a opção, amigos De colocar aqui uma bateria Que se encaixa aqui Você pode comprar essa bateria aí da Microsoft original Ou então utilizar pilhas comuns, né? Alcalinas Ou então pilhas recarregáveis Que é igual essas aqui que vocês estão observando Essas aqui são pilhas de 2.400 mAh Quando eu carrego elas a noite inteirinha Esse controle aqui demora muito, amigos A descarregar, tá? Dura muito Eu não sei o tempo, né? Mas demora bastante mesmo Digo aí umas duas semanas A gente aguenta jogar com esse controle aqui, tá? Então é isso aí As mudanças que a gente teve nesses dois controles aqui Bom, amigos Agora chegou a hora da gente comparar as funções De um controle para o outro, né? Aqui de volta com o DualSense, né? O controle do PlayStation 5 Nós temos aqui uma saída de áudio Que fica aqui localizada no centro do controle Desde o DualShock 4 tem essa saída de áudio Temos aí o botão do centro Que é pra entrar diretamente no menu E sim, amigos Temos aqui um microfone Então esse microfone aqui Apesar dele não ser top das galáxias Ele ser bem agudo Mas você consegue jogar E falar com seus amigos aí em par E consegue jogar aí online E falar por esse microfone Sem ter um headset Então esse microfone aqui, amigos Ele quebra maior galhão Dá até pra você gravar gameplays aí E utilizar esse microfone Claro que você não vai esperar Uma qualidade fantástica aí De um microfone condensador Porque isso aqui Olha o tamanho disso aqui, amigos É muito pequeno E ele não tem tanta qualidade assim Mas mesmo assim Ele é suficiente aí pra você falar E a galera lá do outro lado É ouvir e entender aí com perfeição Temos aí ainda o touchpad Que continua aqui no controle do DualSense Touchpad aí E como eu falei pra vocês agora O grande charme desse controle Fica por conta dos gatilhos Essa nova tecnologia que a Sony utilizou Temos aí os gatilhos adaptáveis Que em diversos jogos você utiliza ele E dá uma imersão gigantesca Para jogos de corrida Jogos de tiro Por exemplo O Horizon Forbidden West A gente quando vai usar o arco e flecha Você aperta aqui o botão L2 E parece que você realmente Tá puxando o arco lá A corda lá do arco Pra puxar aí Pra soltar o arco e flecha Então como eu falei pra vocês Essa tecnologia aqui ficou ótima Aqui no DualSense Curto pra caramba Também temos aí o acelerômetro Que é o sensor de movimento Que você Que transmite A movimentação para o jogo Pra dentro do jogo Então essas aqui são as tecnologias Implementadas aqui no DualSense E também não posso esquecer Que por último Aqui quase deixei falar pra vocês Amigos Que o DualSense Ele tem aí A vibração dele foi bem aprimorada Em conta aí do DualShock 4 Aqui praticamente é uma vibração Humble Humble HD né Igual aquela do Nintendo Switch Como eu falei pra vocês aí No começo do vídeo Que diversas partes do controle Ela vibra diferentemente Te dando uma profundidade maior Por exemplo Se você passar na lama Na areia Na água Ele consegue transmitir isso Com esses sensores de vibração Que dá toda uma diferença Aqui pra esse controle Sem falar que ele também Evoluiu também no tamanho Na pegada É bom É um controle fantástico Eu também falei isso pra vocês No começo do vídeo né Que esse aqui Eu já tenho ele mais de um ano Esse aqui veio junto Com o Playstation 5 Quando eu comprei E não tive defeito com ele nenhum tá Diferente que todo mundo Fica tirando um chacota aí Falando que dá defeito Que quebra aqui o gatilho Mesmo se quebrar o gatilho Amigos É uma molinha aqui dentro Que é fácil de abrir e trocar Isso aqui acontece né Com qualquer controle Porque controles eletrônicos Acessórios eletrônicos Dão defeito mesmo né E cada um tem um jeito de usar Eu mesmo utilizo os controles Com bastante sensibilidade né Não sou daqueles que fica Parecendo que tá jogando fliperama Então meus controles Sempre duraram aqui na minha mão tá Outro fator também Que eu tenho que ressaltar pra vocês Que a Sony deixou os botões aqui Que eu nunca vejo Ninguém falando disso Deixou os botões do Dual Sense Bem baixinho cara Então isso aqui dá uma precisão Muito legal Principalmente pra jogos de tiro Você pode ver ó Que os controles eles são bem rentes Aqui com o controle Isso ficou fantástico Pra você jogar um Street Fighter Um Mortal Kombat Ou o pad aqui também ó Tem o mesmo jeitinho tá Eles são bem rentes aí Com controle Não é aquele negócio Saltado Que quando você vai fazer A meia lua enrosca Então tá aqui Essas aqui são as inovações Do Dual Sense E as tecnologias que estão aplicadas nele Agora a gente vai falar aqui Do controle da Microsoft Bom amigos Aqui no controle da Microsoft Não temos nada disso tá A gente só tem aí Não temos aí um pad Não temos aí acelerômetro no controle tá Você que pensa que o controle da Xbox tem Não tem tá A Microsoft não utiliza nada Com acelerômetro nos seus jogos E também os gatilhos são simples tá Não tem tecnologia nenhuma A única coisa que os gatilhos fazem Mas isso aí desde o Xbox One É que quando vibra A gente sente vibrando aqui A ponta do gatilho Que também dá uma imersão muito boa Principalmente jogando Forza Horizon 5 O 4 Você sente que vibra Bem aqui na ponta do gatilho Isso aí ficou muito bom Mas como eu já falei pra vocês Não inovou praticamente quase nada Essas tecnologias já existiam aí No controle do Xbox One Então no meu ponto de vista Na evolução dos dois controles A Sony nesse quesito Ela saiu muito bem amigos Ela saiu na frente Evoluiu pra caramba Desse lado aqui a gente tem uns botões Bem baixinhos Da Microsoft Continua os mesmos botões padrões De sempre Tá bem saltados aí Os formatos praticamente A mesma coisa Os analógicos aqui Do controle do Series X Eu acho um pouco mais preciso Do que o do DualSense Eu sinto que eles são mais maleáveis Tem uma precisão incrível Para jogos de tiro Eu talvez também Eu prefiro ir aqui Do controle do Series X Nessa questão Tá São bem maleáveis Mas é isso aí Contra a partida De uma tecnologia para a outra A gente não tem muitas coisas Aqui pra te dizer Do controle do Xbox Series X Não temos aí acelerômetro Não temos aí Um touchpad Não tem saída de alto-falante Não tem microfone embutido No controle E nem tampouco aí Gatilhos adaptáveis A única coisa que traz mesmo É a vibração padrão Que ela dá um ecozinho Aí nos gatilhos E é isso aí amigos Não temos tanta inovação Aqui no controle da Microsoft Mas é um controle robusto Que te dá uma pegada muito boa Eu acho que até hoje Ele é um dos melhores controles Aqui em questão de conforto É bem confortável A Microsoft mandou muito bem Desde os seus primeiros Xbox Nesse formato de controle Bom amigos Falando também de botões Esse pad aqui Do controle do Xbox Series X E também do Series S Faz muito barulho Principalmente se você estiver Jogando à noite Cara Se a sua esposa estiver dormindo Cara Dá uma olhada Não é legal Ah E tem sempre aqueles lá Que falam Faz com o da Sony também Bom amigos Vou trazer também para vocês Aqui os relatos Sobre a carga A duração de bateria De cada controle Aqui no Playstation No Playstation 5 A gente não tem tanta opção A gente tem que trabalhar Somente com a bateria Que tem aqui dentro Do DualSense E essa bateria Que a Sony disse No seu começo De lançamento Do Playstation 5 Que ela duraria Até 13 horas Mas porém Eu já fiz vários E vários testes E não passa De 10 horas Amigos Mas também depende Muito do jogo Que você está jogando Por exemplo Se você jogar O Astro De Playroom Que usa Todas as Features Aqui do controle Talvez dure Até menos Mas mesmo assim É um tempo De utilização Assim bem aceitável Pela tecnologia Que o controle Entrega Pela Os sensores Pelos gatíveis Adaptáveis Que ele traz Para nós Pela forma de vibrar Que ficou bem intensa Então eu acho Que mesmo assim É bem aceitável Essas 10 12 Ou dependendo Se você conseguir Mais aí Utilizações Com DualSense Mas é isso aí Já o controle Da Microsoft Amigos A gente tem opções Para colocar pilhas Ou como eu falei Para vocês Colocar a bateria Aqui eu não tenho Precisamente Carga horária Para vocês De tanto Que vai durar Isso aqui Que depende De cada marca De pilha Depende da bateria Que eu não sei Quanto que dura Aqui Que quase ninguém Usa as baterias Então aqui Eu vou passar Só o relato Para vocês Que eu estou Utilizando aqui As pilhas Recarregáveis Da Sony De 2400 mAh Se eu dar Uma carga Completa Nela De uma noite inteira O controle Ele sim Dura aí Umas duas semanas Acredito que dura Bem mais Do que o DualSense Mas você também Tem que entender Amigos Que aqui a gente Quase não tem Tecnologia Comparada aqui Com o DualSense Aqui a gente Não tem acelerômetro Não temos Uma vibração Mais frenética Dizemos assim E também não temos Os controles adaptáveis Sei lá como Vocês preferem Chamar Então não temos Os gatilhos adaptáveis Que eu acho Que consomem Bastante energia Do controle Do DualSense Mesmo assim Amigos O que eu tenho Para falar Para vocês É isso Então vamos Chegar aqui No final do vídeo Onde de fato Eu vou escolher O melhor controle E assim Sem frescura nenhuma É isso aí Bom amigos Para a gente Encerrar esse vídeo Para falar Qual é o melhor controle Eu vou falar Para vocês Sem fanboyolagem Nenhuma Isso aqui É uma análise De uma pessoa Que é usuário Dos dois consoles E para mim O melhor controle Foi o da Microsoft Até o Xbox One O Xbox One X Foi até o melhor controle Até isso aí Mas depois que saiu Amigos O controle DualSense Do Playstation 5 Eu mudei de ideia Agora eu acho O controle do Playstation 5 O melhor controle Dos consoles Já lançado Notoriamente A Sony Fez muito bem Com esse controle Trouxe várias tecnologias Reformulou o tamanho Do controle Os botões Então o controle Ele ficou magnífico Amigos E não tem como A gente não deixar Esse título Para ele De melhor controle Para consoles Também eu vou deixar Uma pergunta aqui No ar Amigos Mesmo assim O DualSense Trazendo muita tecnologia Tal Trouxe várias Fictors Qual será Que o controle Aqui que vai ser Mais robusto Que vai aguentar Mais aí No dia a dia Que vai dar Menos defeito Então O que vocês acham Não sei não Viu DualSense Muita coisinha Que você trouxe Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você tem Uma opinião contrária Deixa aí nos comentários Até mesmo Sugestão de novos vídeos Aqui pra gente Deixa tudo aí Inscrito aí embaixo Que a gente tem Maior prazer de ler Tá bom Vou ficando por aqui Amigos Espero que vocês Tenham gostado De mais esse vídeo E até o próximo Um abraço Do Lander Fui Tchau 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 Tchau